Sabia que esse momento pra mim, um dos momentos mais mágicos do dia... Café da manhã com seus pais? Hã? Café da manhã com seus pais? É o momento de dar o primeiro abraço do dia. Primeiro bom dia do primeiro... E aí, como é que você tá? Meu bem. Vocês estão bonitas, hein? E vocês vão? É isso? É esse o momento. É isso? E a nossa... E você tá linda. Obrigada. Obrigada. Tá fechada, hein? Ah, tá fechada? É. Bom dia! Bom dia! Que frio! Meu Deus do céu! Bom dia, Nubilabatina! Bom dia! Bom dia, Nubilabatina! Como é que você tá? Hoje você vai estar no Rodeuja à noite? Pai, eu acho que a gente não vai aguentar hoje não. Hoje vai ser a noite mais bonita do Rodeuja. Tu para e eu vou montar no boi hoje. Estou até de chapéu, Guilherme. Hoje eu vou montar no boi. Eu vou montar no boi da arena. Segura! Quartão, velho de guerra! Oh! Tudo bem! Tudo bem! A hora que eu acordei, ela pulava no quarto, Guilherme. Ela sabe que eu sou o pãozinho dela. Quê! E aí E aí E aí